Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Olha quem está aqui, lutando com as guerras, junto com a mamãe E você, meu Deus do céu, que coisa mais fofa Oi gente, tudo bem? Gostei para vocês um pouco do processo de ouvir o louvor O louvor ele reabastece a gente E ele também faz vocês vaziar um pouco De tudo aquilo que não é teu, sabe? Um peso que você deve deixar dar para Deus Entregue as tuas angústias E hoje eu quero ler Jeremias Jeremias 33, que é a promessa Outro dia eu vi uma frase de uma pessoa que postou Uma postagem assim no WhatsApp Você nunca sabe as batalhas, sabe? Que as pessoas estão enfrentando Então, é... Cuidado Cuidado com o teu trato com as pessoas E eu fiquei pensando Olha só Sempre vejo essa pessoa Tão linda Tão sorridente Tão doce Sabe? E eu não imaginava que essa pessoa passasse batalhas Então, nós temos que tomar cuidado Jeremias 33, promessa de restauração Zerante que eu parei Saúde Ah, sim, tinha parado no doze, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos Neste lugar desolado Sem homens e animais Haverá novamente pastagens Onde os pastores farão descansar Os seus rebanhos Em todas as suas cidades Tanto nas cidades dos montes Da Cephelá, do Negebe E do território de Benjamim Como nos povoados ao redor de Jerusalém E na cidade de Judá Novamente passarão ovelhas Sob as mãos daquele Que as contas Diz o Senhor Aqui em cima ele diz Porque eu mudarei a sorte desta terra Como antigamente Declaro o Senhor Amém Eu vou ler novamente pra vocês Firme o teu coração nessa promessa Não olhe para as suas circunstâncias Firma na promessa de Deus Porque eu mudarei a sorte desta terra Como antigamente Como antigamente Declaro o Senhor Então Onde você tem colhido só Tristeza Sabe Perda Decepção Frustração Deus Vai mudar a tua sorte Sobre todas essas coisas Se você entregar pra ele Porque eu mudarei a sorte desta terra Como antigamente declara o Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos Neste lugar Desolado Sem homens e animais Haverá novamente pastagens Onde os pastores farão descansar os seus rebanhos Sabe O que ele tem pra você é um lugar bom Um lugar de descanso Um lugar tranquilo Um lugar seguro Tanto na cidade dos montes Acefilado Neguebe Do território de Benjamim Como nos povoados Ao redor de Jerusalém Sabe Agora me vê assim Sabe um lugar onde você pode descansar A tua cabeça Assim Pode ser a tua casa própria Pode ser teu esposo Pode ser o teu filho Que vai descansar aqui no teu peito Que lindo Pode ser um trabalho Que vai te dar descanso Chega de ficar preocupada Com aluguel Com transporte Com a escola dos teus filhos Tudo Tudo Deus tem Ele vai mudar a tua sorte Dias virão Declaro o Senhor Em que cumprirei a promessa Que fiz a comunidade de Israel E a comunidade de Judá Dias virão Declaro o Senhor Hoje ele está declarando sobre a sua vida Eu cumprirei a promessa Que fiz a você Que está assistindo aí Talvez você nem acredita Nem quer essa promessa Você está aqui de curioso De curiosa Não importa Deus está falando para você Sabe aquela área morta Da tua vida Deus tem consolo Deus tem mudança Um lugar desabitado Cheio de poeira Sabe É uma coisa que você Deus tem tranquilidade Naqueles lugares em que Há uma guerra dentro Deus vai ter descanso Para essa área Você vai poder descansar A tua cabeça No travesseiro Tranquila Se é sobre perdão Se é sobre restauração Se é sobre família Filhos Deus tem descanso Para você E ele vai cumprir Sabe como essa luz aqui Está chegando até mim Está iluminando meu rosto Ele vai iluminar A tua vida Ele vai deixar claro Que foi ele Que não foi nenhum parente seu Nem teu esposo Nem teu amigo Nem teus filhos Nenhuma pessoa Não Foi ele Ele E hoje ele me diz Ele usa várias pessoas É uma coisa assim Sabe Muito De Deus mesmo Então Creia Então somente Você vai passando E ele vai iluminando Ele vai abrindo as portas Ele vai abrindo os caminhos Para você Essas letras aqui Dessa promessa Elas estão saltando Elas estão dançando Elas estão formando Uma nova realidade Porque é o que Deus diz É uma nova sorte Para a tua vida Porque a tua vida Não depende de sorte E de azar Mas é É o que Deus planejou Para você E isso é teu Ninguém pode Tomar O que é meu É meu O que é da minha filha É da minha filha O que é teu É teu Ninguém Se você está pensando Que alguém tomou O que é teu Ou o que vai Não vai O que é teu É teu Agora Descansa O teu coração No Senhor Porque Primeiro Só ele pode fazer O que é bom Perfeito e agradável Nem nós sabemos Outro dia eu estava lendo Entrega a tua vontade O Senhor Entrega tudo Faz a tua parte E descansa Amém É isso Nós somos dependentes Do Senhor Há muitos caminhos No mundo Muitos Muitas opções Sabe Muitas 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 A nossa chance Maior é de errar Então é por isso que Ore Antes de você decidir Ore Entregue Para Deus É o que eu li Lá na passagem De 1 Samuel Olha só Depois que termina Que ele fala Para Ana Espero que seja Ah não Vá em paz E que o Deus de Israel Ele conceda o que você pediu Ele vai conceder Porque ele disse hoje Os dias virão Os dias estão chegando Em que ele Ele vai mudar a tua sorte E olha aqui Na manhã seguinte Eles se levantaram E adoraram o Senhor Então voltaram para casa E ramar E olha o que que Eucana fala No verso 23 Disse Eucana Seu marido Faça o que lhe parecer melhor Fique aqui Até desmamá-lo Que o Senhor Apenas confirme A palavra dele Que o Senhor Confirme Isso aqui ficou muito Muito no meu coração Deus tem que confirmar A vontade dele Então Nada pode ser forçado As coisas Condução Elas são sem dores Né As bênçãos do Senhor É quem enriquece E não acrescentam dores Provérbios 10 22 Palavra da minha filha Do aniversário dela De dois anos Então O Senhor vai confirmar Aquilo que é para você Essa luz aqui Ela me ilumina Ela não me machuca É uma luz boa É assim que ele tem para você É descanso É tranquilidade É paz Exige a coisa mais difícil Confiança no Senhor E paciência Faça o teu melhor Porque quando a sorte mudar Muitas coisas vão mudar E a verdade é que a gente vai até sentir saudade De muitas coisas Sabe Eu vejo Por exemplo Tem muitas pessoas que prosperam Mudam de cidade Mudam de país Mudam de cargo E sabe Depois elas falam até Que tem saudade sim Sabe Eu tenho saudade Eu lembro Sabe De como era Foi difícil Mas foi bom Então você vai ter esse sentimento Saudoso Sabe Talvez de muitas pessoas Você vai se afastar Porque toda mudança Traz Isso Mudança Né A gente conhece novas pessoas A gente está em outros lugares Enfim Só duas coisas que Deus pede sempre Honra o Senhor Através do teu testemunho E da ajuda dos três Lembre Wórfão Viúva Necessitada Tchau gente Se inscreva no canal Curta o vídeo Tchau Tchau Poli Olha Tá com o vestidinho que a mãe fez pra ela Uau Tchau gente